Oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Hoje a gente vai fazer algo incrível que eu nem sei falar, eu nem vou falar hoje. Você nunca fala, então eu vou falar, gente. Hoje a gente vai jogar um joguinho chamado Rapunzel. Qual é o meu vídeo, gente? E eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou te falar uma coisa. Eu já tô falando. Você quer ser a primeira? Quero. Então você vai ser a primeira, Ju. Então vamos lá. Olha só o que você tem que fazer. Você tem um cabelão. Gente, eu tenho cabelão, sou Rapunzel e eu preciso descer. Descer. Nossa, eu tenho uma concorrente ali. Tem uma concorrente. Eita, cuidado, perigo. Mas eu não entendi. Perdeu. O que que vai fazer? Não sei, amor. Enfim, começamos bem, né? Bem mal, né? Bem mal. Bem mal, mas eu acho que vai dar tudo certo no final. Vamos tentar? Vai lá. Me mostra qual que é. Tá bom, ó. Ele pede pra parar uma hora, eu acho. Ó, parou. Ah, eu acho que esses ganhos suportaram o cabelo da Rapunzel. Parou. Quê? Vai de novo, porque talvez você tenha entendido algo que eu não entendi, amor. Eu não entendi nada, amor. Nada. Ah, o cabelão. Ah, ela falou, cuidado. Perdeu. Ela tá de peruca. Ela tá de peruca. É. E o que que uma pessoa de peruca não pode fazer? Perder a peruca? Perder os cabelos. Ah, então a gente vai devagar. Será que dá pra virar pro lado? Não, não dá. Não, não, não. Ai, não vou fazer que nem ela, não vou correr. Nossa, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Isso. Nossa, eu acho que vai dar, não tô entendendo. Mas o que que você tá fazendo? Tô indo devagarzinho, tô indo devagarzinho. Mas ela tá coisando a mão. Você viu que ela tá coisando a mão? Peguei o boy. Mas você viu que ela tava coisando a mão? Eu vi, mas eu cheguei no cavalo. Tá bom, tu fala bem, mas você tinha que entender como que você fez isso. Hum, eu sou mágico. Tá bom. Eu tenho cabelos bonitos. Olha só meus cabelão. Vamos lá, a gente... Ah, tap and hold, vamos lá. Quando você sentir que você dá uma, tem que dar uma freada às vezes, entendeu? Ah, é só, vai ensinem, vai ensinem. Tem que sentir. Ah, eu levei um soco. Oh, não. Eu vou na bunda ainda com tudo. Acho que eu vou perder. Ai, os pombos da Osório Marcos. Ai, eu não entendi quando que eu tenho que dar esse tepe. Quando vem algo diferente aí, entendeu? Tipo, ó, perigo, perigo. Ó. Vamos lá. Ai, agora vai, 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 vai. Fogo, fogo, fogo. Ó, tá indo bem. Eu tô com medo. O medo, o medo, o medo, o medo tá aí pra gente... Ai, não tô falando. Vamos ver, perdeu o cavalo. Hum, quase. Vai você, você que é rapunzel. Mas calma, vamos fazer uma coisa pro pessoal que tá em casa? Vamos, pessoal. Gente, é hora do nosso desafio do like. E com o desafio do like de hoje, você tá desafiado a dar o seu like com o seu dedão direito. Dedão direito é esse aqui? É esse aqui, mas pra vocês é esse aqui. É, é o dedão direito. É o que aparece ao contrário, então... Eu escrevo com a mão direita, você escreve com a mão direita também. Então você tem 5, 4, 3, 2, 1, desafio do like com o dedão direito. É isso aí, então vamos lá. Eu vou jogar com o dedão direito também aí pra homenagear quem fez o desafio do like. Tá bom. Você viu como eu sou honesto? Ó, vamos lá. Rapunzel, ó, você vai ver que vai vir, olha que perigo. Você segura e você vai, manda, manda embora. Sai, vai, vai, vai. Correndo, vai correndo, vai correndo. Deu perigo. Segura. Vai, 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 vai. Passou os pombos, os pombos. Opa. Perigo. Tomou. Se toma nas costas um pouco. É normal. Ai, o cara chegou antes. Mas não tem cavalo esperando a outra, eu não entendi. Hã? A outra não parou no cavalo. Não parou, mas ele se apaixonou por ela. Ah, entendi. Entendeu? Ele gostou que ela chegou antes e que os cabelos... E ela chegou com os cabelos mais bonitos que o nosso. Ah, entendi. Você acha que ele tenta você porque eu te ensinei. Então você vai tentar, vai. Tá, é minha vez. Vamos lá, vamos lá. Tô vendo o perigo. Nossa. Eu levei no perigo, na real, né? Ai, ela tá tomando pra ver que você vai. Ai. Corre, amor. Corre, corre, corre. Corre. Nossa, ela pegou todos os pombos. Ai. Ai, vai, vai, vai. Ai. Uuuu. Uuuu. Esse, meu filho. Esse, a cada level completado, a gente tem que fazer uma festa. Porque é muito difícil. É verdade. Gente, esse jogo, esse jogo é difícil. Já jogou um jogo mais difícil que esse? Já. Eu também. Já, ele tá no canal, gente. Tá no canal. Vamos lá. Foi. Começou, começou. Vai, vai, vai. Mas esse tá no mais difícil. Uuuu. Calma. Essa eu vou. Essa eu vou de primeira. Cuidado, para. Parou e foi. A mulher é muito rápida. Ai, levou nas pernas. Não, levei para acordar. Ó, ó, ó. Sentei no cavalo, amor. A dancinha da vitória. A dancinha da vitória. Porque cada vitória é uma derrota para quem derrotou. Porque uma vitória, para ter vitórias, alguém tem que se perder, não tem? Tem que, tem que. Eu vou lá. Então quem perdeu nesse aí é ela. Vamos lá para o próximo, gente. E eu estou descendo, que nem uma doida. Eu paro. Nossa, já comecei. Cara, eu paro. Você para no pombo. Eu paro no pombo. Ah! Eu parei para levar o soco. Tomou uma massagem. Ah! Eu vou de novo. Turei. Turei. Vou de novo. Vai até você conseguir. Ui. Olha a menina. Vai com uma velocidade assim. Por que só eu me ferro, cara? A menina não passa um pombo na... Ela leva um soco nas costas. Ela tá clima. Por que que eu levo? Nossa, ela é muito... Nossa, ela tá usando alguma coisa, ó. Ela tá fazendo feitiçaria. É, eu acho que ela é uma feiticeira, amor. Ó, ó. Não. Vai, vai, vai. Ó. Relaxou, foi. Ai, tem que ser, ó. Ó, parou e já volta. Tem que ser rápido, entendeu? Tem que ser rápido, gatilho. Tem que ser rápido, gatilho. Tem que ser rápido, gatilho. Vai dar um tempinho e já vai, já vai, já vai. Senão ela vem correndo. O... É, acho que você sacou a jogada. Acho que eu saquei a sacada. Agora será que você sacou a sacada, a minha sacada? A jogada, não é sacada. Vai, então. Sacada do rolê. Ai, que ódio. O importante é que ela tá lá pra trás. Ai. Você pegou a manha. A Ju... Ah, peguei a manha. Acabei de levar nas costas. Olha uma massagem. Ai, foi. Amém. Essa desceu liso, desceu que nem... Tava liso. Essa tava bastante... Agora é a tua vez, né? Os cabelos hidratados e vamos devagarzinho. Opa. Muita calma. Muita calma. Pô, ela vai muito rápida, menina. Ela vai muito rápida. Ela vai muito rápida. Ela caminha aí com a vida. Olha, eu vou dar na bundinha. Eu levei na bundinha pra aquecer a bundinha e... Uhul. Chegamos. Level completado, amor. Esse jogo nem tem level. Você vai indo assim... É, você nem sabe qual level você tá. Não dá, só com a level. Ui. Ai, não. Gente, eu tô... Eu tô ficando com raiva. Isso que é verdade. Esse esponbo... Esse esponbo... Eu vou falar pra vocês, gente. Ó, a Maluca já tá lá embaixo. Ó. Foi tudo. Vai renda aí, ó. Foi eu. Ó. Ela ficou pendurada aqui, faltando muito pouquinho pra ela aparecer. Ela deve tá triste ali. Não, ela deve tá brava. Tá muito triste. Agora eu vou... Dar na cara dela. Vai, 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 vai. Ó. Cuidado pra não levar. Nossa. A cabeça. A cabeça. Pra acordar, né? Pra acordar. Pra acordar aquela... Opa. Ai, ai. Nossa, comi fogo. Comi um monte de... Ai. Ela tomou na cabeça. Opa. Olha aí. Ai, você conseguiu. Cheguei no cavalo do príncipe. Cara, tu levou em todas. Levou na perna, nas cabeças, em tudo e conseguiu chegar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu já tava pensando que eu ia conseguir. Ai, entendi. Ah, então se eu penso que eu consigo, eu consigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Ui, ui, boa. Ah! Vai embora. Grotei! Eu não entendi nada. Você precisa dar uma passeada diferente, né? Eu não entendi. Nem vai com calma, então. Tá, eu vou. E agora eu vou. Beleza. Ai, gente. Opa, segura. Ai, perdeu os cabelos. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Tem que ser, ó. Parei. Parou. Beleza, agora continua. Ai, você ganha, você ganha. Nossa, cara. Opa. Vou dar uma paradinha aqui, sério. Dá, dá, dá. Dá um tempo. Isso aqui me matou uma hora. Isso aí é forte, eu acho. Caraca, ela des... Marcou muito! Quase! Eu ajudei a desistir. Ela falou, não vou mais. Eu não desisti nada, eu só não consegui. Mas eu pensei que ia terminar. Uou! Eu só não consegui. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Ele tá tudo sob controle. Tá, agora tem esse cara aqui. Ó, cuidado, cuidado. Calma. Acho que não tem como não tomar. Beleza. É, você jogou. Acho que ia terminar o vídeo e eu não vou entender ele. Essa é a real. Quer jogar a última, então? Vamos pra última. Vamos pra última. A Ju vai fazer o último level, que é o level bilhão. Sei lá que level é esse, mas eu não. Esse é o level da torre rosa. Olha como vai. Olha como vai. Olha, ela vai. Ai, eu tenho um dojo, essa mulher que não para. Tipo, ela vai. Ela vai no sono. Ai, ele vem. Levou nas costas, essa mulher. Olha, ela comeu os pombos. Ela comeu os pombos. Ela comeu os pombos. Ui, falou. Mas eu tô em pé do cara falando. Não, eu me nego a jogar, eu me nego. Não, não. Joguei, joguei. Pra mim, você foi antes. Você tá com os pés no cavalo. Eu ganhei. Você ganhou, pô. Você vai então por quê? Ah, não sei, né? Pra ódio. Na base do... Só pra mostrar pra ela que a gente é melhor. Nossa, levou nas nossas canelas. Não, ela levou no pé. Quero que ela coma os pombos. Essa rapunzel tá roxa. Ó. Cheguei. Nossa, isso foi bem... Bem bom. Bem rápido, né? Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui e a gente espera muito que você tenha gostado. Então, esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e o que mais? E segue a gente no Instagram que é arroba.e.ju pra você ganhar um beijo no final do vídeo. E hoje, momento especial que uma das nossas seguidores vão ganhar um beijo, amor. Quem que será que vai ganhar esse beijo? Eu não sei. É... Quem vai ganhar o beijo de hoje é a Tamiris de São Paulo. Beijo. Um beijo, Tamiris. E pra quem não sabe, se você segue a gente no Instagram, a gente foi pra São Paulo umas duas semanas atrás, né? É isso aí. É isso aí, gente. Mas é isso, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.